Olá, sou o Tiago Mendonça, biólogo, doutorando em epidemiologia pelo UFMG e sócio da Proep. Hoje vou falar sobre a subnotificação dos casos de covid e sua relação com a saúde pública. Você sabe o que é notificação e subnotificação? Entende-se por notificação a comunicação oficial às autoridades sanitárias sobre a ocorrência de uma doença ou agrava a saúde, feita por qualquer profissional de saúde ou cidadão, para a adoção de medidas de intervenção preventivas ou de controles dessas condições. A notificação foi instituída no final do século XIX e constitui uma importante ferramenta para os serviços de vigilância em saúde e é utilizada até hoje como estratégia para melhorar o conhecimento sobre o comportamento de doenças na comunidade. Além de ser o mecanismo pelo qual se pode tomar medidas de saúde pública de acordo com o evento notificado. As notificações são feitas por meio de fichas individuais que possuem campos de preenchimento essenciais para a compreensão da ocorrência das doenças, agravos ou eventos e sua evolução. No Brasil, esse procedimento é feito dentro do Sistema Nacional de Agravo de Notificação, o SINAM. ou em sistemas estaduais ou municipais criados exclusivamente para essa finalidade. Temos no Brasil uma lista de 48 doenças agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória, segundo a portaria do ano de 2016, em que a síndrome respiratória aguda grave associada ao coronavírus é uma delas. Isso quer dizer que diante de um caso de síndrome respiratória aguda grave, essa notificação precisa acontecer dentro do prazo de 24 horas pelos atores competentes ao nível nacional, para que medidas de saúde pública, que envolvam desde investigação, medidas de isolamento e identificação de outros casos, comecem imediatamente. Mas nem sempre é assim que acontece, e isso nos leva à discussão do segundo termo, que é a subnotificação. Já a subnotificação de uma doença ou agravo é o oposto que foi dito anteriormente e ocorre quando um caso não é notificado no Sistema de Informação de Saúde Municipal, Estadual ou Federal. Entre os possíveis problemas gerados por essa subnotificação, temos as estimativas equivocadas da magnitude das doenças ou agravos, o que prejudica o planejamento de estratégias de prevenção e controle, além de dificultar o direcionamento das ações e a alocação de recursos técnicos e financeiros. Como exemplos práticos disso, temos a pesquisa realizada por Carvalho e colaboradores de 2011, que avaliaram a subnotificação de comorbidades da tuberculose e AIDS, e neste caso observou-se 17% de subnotificação da comorbidade dessas doenças. É possível observar que os dados de subnotificação de tuberculose e AIDS são consideráveis, além de serem doenças conhecidas e bem estudadas cientificamente. No entanto, hoje estamos vivenciando uma pandemia, uma nova doença com aspectos epidemiológicos ainda pouco conhecidos, talvez com dados que até o momento não refletem a real situação epidemiológica. Quando uma doença ou agravo possui elevada taxa de subnotificação, as ações de vigilância são prejudicadas, dificultando a definição de ações para combate e controle contra estas condições. O mesmo já ocorreu com outras doenças como a ebola. Linon e colaboradores de 2018 demonstraram que até 83% dos surtos não foram relatados na epidemia de ebola, no período entre 2013 e 2016, ou seja, a subnotificação acontece com diversas doenças, não se restringindo a uma ou outra. Além disso, a subnotificação evidencia algumas fragilidades dos sistemas de vigilância. Quanto mais diagnósticos assertivos, maiores seriam as condições dos agentes de saúde em discutir e atuar nos determinantes epidemiológicos das doenças e auxiliar na tomada de decisão. Recentemente, tem-se observado isso com os casos de covid-19 no Brasil e no mundo. No dia 23 de março, completaram-se 30 dias do primeiro caso de covid-19 no Brasil. E de lá para cá, registrou-se 57 mortes, 2.433 casos confirmados e uma taxa de letalidade de 2,4% até o dia 25 de março. No entanto, o Centro para a Modelagem Matemática de Doenças Infecciosas da Escola de Medicina Tropical de Londres, do Reino Unido, calculou que o Brasil poderia ter aproximadamente mais de 15 mil casos de coronavírus, cerca de 11 vezes mais casos que os registrados oficialmente, com uma taxa de detecção de 11%. Já o Ministério da Saúde estima que consegue detectar 14% dos casos. Seguindo as informações apresentadas pelo Ministério da Saúde, teríamos um número próximo de 16.220 casos de covid-19 para esta data. Esta subnoticação é causada por fatores como a falta de insumos e kits para diagnósticos, fazendo que apenas tivéssemos um diagnóstico priorizado para pacientes com quadros sintomáticos e graves da doença. Além disso, temos os casos assintomáticos de covid-19, que passam despercebidos pelo sistema de saúde, e assim não são contabilizados pelos órgãos competentes. Com base nessas informações, fica claro que é preciso investir no isolamento social e na diminuição do deslocamento das pessoas, pois essas medidas podem auxiliar na redução de novos casos. Mas é preciso também aumentar a testagem dos casos para melhorar o direcionamento das ações e delinear novas estratégias de controle da doença no Brasil e no mundo. Por isso, peço a todos que se conscientizem quanto ao isolamento social. Fiquem em casa, pois não se trata apenas de uma gripe ou resfriado. Aos nossos colegas da América Latina, reforçamos o pedido. Fiquem em casa. Muito obrigado.